O que é a Universidade de Pernambuco? Meu nome é Eliseu Barbosa, sou estudante de engenharia da Universidade de Pernambuco. E atrás de mim tem uma paisagem muito linda, porém esconde uma história muito triste. Localizada a menos de um quilômetro da prefeitura de Olinda, a Lagoa de Santa Tereza encontra-se em uma situação deprimente. Um lugar que possui uma bela paisagem, no qual poderia ser um novo ponto turístico com decks e quiosques, tendo como objetivo o desenvolvimento da economia local. Infelizmente, hoje, esse resquício do manguezal no qual foi deteriorado ao longo dos anos, é cenário de pastagem de animais, ponto de drogas e de assaltos. Mostramos a situação para nossa querida Patrícia, que é coordenadora do projeto Lagoa do Araçá Ação e Proteção. E ela manifestou o seu depoimento. A Lagoa do Araçá Ação e Proteção A Lagoa do Grupo Ação e Proteção A Lagoa do Araçá A Lagoa é a única lagoa natural ainda existente em BC. Ela hoje é urbanizada por resultado de uma luta com um grupo de moradores que em 1981 se juntaram e se organizaram para inibir e proibir lutar, brigar junto aos órgãos públicos pela preservação da Lagoa. Em 1994, ela foi urbanizada e foi uma grande vitória. Em 1998, ela passou pelo primeiro processo de dragagem. Nos dias atuais, ela precisa passar por um novo processo de dragagem, porque ela estava muito assoreada. O movimento Ação e Proteção tem a finalidade de unir a população em prol dessa preservação e buscar soluções junto ao poder público para a revitalização desse espaço. Fazer a população entender que ela tem um potencial bem enorme e, em várias parcerias com escolas do bairro, conseguimos construir um espaço preparado. E a população pode levar livros para casa e devolver. Além desse problema principal que existe na Lagoa de Santa Teresa, nas imediações, há outros problemas também. Como por exemplo, a cúmula de lixos em locais inadequados, calçadas totalmente deterioradas e também a falta de cestos para a coleta de lixo. O mais engraçado é que na área nobre de Olinda, existe cesto para colocar lixo, porém nas regiões periféricas isso nem existe. São calçadas mal cuidadas, lixo em lugares inapropriados e quem sofre é a população menos favorecida. Isto é inexecuível! Tchau! 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 Tchau!